Balai de Gato é um show que acontece hoje à noite aqui em Chapecó. Eu apresento pra vocês o Orlando Baron e o Juliano Lemos. Muito obrigada por terem vindo. Vocês são paranaenses, né? Eu sou paranaense de Londrina. Sou catarinense, mas morando lá também. Morando lá e estão por lá. Estamos lá. Conta um pouquinho... é um projeto. Balai de Gato é um projeto, na verdade, é isso? Isso. Vai, Juliano, você que fica melhor assim. O Balai de Gato é um projeto. Ele tem uma carreira de produtor musical, eu como instrumentista, enfim. E a gente decidiu unir as forças, né? Eu tenho uma influência aqui do Sul, ele tem uma outra influência mais do Choro, daquele lado ali. E a gente decidiu juntar isso e a gente criou um projeto, Balai de Gato, justamente por isso. Por misturar influência, sabe? Então daí o nome Balai de Gato e a gente começou agora a correr, a movimentar, sabe, esse projeto assim. Daqui a pouco a gente vai falar o que vai acontecer hoje à noite, onde vai ser, quem pode participar. Mas a música a gente tem que ouvir. Melhor do que falar, né? Vamos ouvir um trechinho? Vamos lá. Então a gente vai para o intervalo com música e depois a gente segue a conversa aqui, tá? Ver mais já volta, mas vamos com música. Música 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 Música